Música Outra coisa Tem que fazer As três categorias que vai Para a Veneza Que é a elite Fala galera, estou aqui com o Babau Babau que é da equipe Turma da Bike, lá da cidade de Rússia Babau, é o seu primeiro ano Aqui na cidade de Baraona, participar dessa Décima prova ciclista Raimundo Nogueira aqui na cidade Bom dia Bardel Bom dia a todos, é o meu terceiro ano Os dois primeiros anos eu estava na outra equipe Esse ano eu estou representando a turma da Bike Babau, hoje é mountain bike na veia Tem mais de setenta atletas aí Como é que está a preparação Para essa competição hoje? Babau, tem muito atleta na Na MTB hoje em dia Hoje está crescendo a MTB E hoje tem mais de setenta aqui Nós estamos preparados Treinamos bem Vamos ver no meio do percurso aí Como é que a gente se trabalha aí Para ver se chega Valeu Babau O nosso objetivo é botar um no pódio Viu Badau? O nosso objetivo é botar um no pódio Que vale a equipe, né? Pois é, mais um atleta aqui da equipe Turma da Bike aí Como é seu nome, amigo? Narinho É o Narinho aí da equipe Turma da Bike, né? Isso Mais uma vez representando a cidade de Rússia Quer dizer que o Cancão hoje vai piar, né? Lembrando que tem setenta atletas na categoria MTB hoje, né? É verdade, Babau E a gente estamos aqui, né? Se preparando para vir a esse evento aí E confiando em Deus Estamos modésticos, rapazes, estamos muito bem O importante da corrida é a gente participar, né? Estamos dentro Se vir em pódio, agradecemos a Deus Se não vir, agradecemos do mesmo jeito E vamos que vamos O cabo hoje vai trouxer, viu, velho? E agradecer também, Babau Nós estamos aqui, primeiramente a Deus A nossa família e os patrocinadores, né? Exatamente, é isso aí As rações, Rabelo, é... Varejão das frutas É... Disque Pão Neston Toda aquela que apoia a equipe, né? Malaguetas Malaguetas, Bate Shop Pois é, pessoal Se eu esqueci de algum aí, me desculpe, porque Estamos juntos, está do jeito Pois é, pessoal Turma da Bike acompanha aí Segue as cenas Vem com a gente que ainda tem muito mais ainda Vez com o meu amigo Caio Aqui da equipe Raimundo Nogueira Da cidade de Barauna E... Cara Mais uma vez A competição aqui na cidade A equipe veio com Quantos atletas hoje aqui? Treze atletas, né? Prova na nossa casa Vamos largar hoje aí com treze atletas, né? Praticamente em todas as categorias Em todas as categorias, né? Cara A equipe Raimundo Nogueira É um grande incentivo aqui na cidade Aqui, praticamente uma das pioneiras aqui do ciclismo Que também leva o nome Dessa grande corrida hoje aqui Raimundo Nogueira Caio A equipe Que vai participar hoje Já vem treinando Abaixando o tempo Ela tinha dado uma parada E voltou agora É Não, a equipe Raimundo Nogueira Não parou, né? O ano passado nós tivemos uma temporada Muito intensa Então esse ano Muitos tiraram um pouco o pé Mas a equipe continuou E os que vão largar hoje Estão com condições de chegar aí No pódio Valeu, Caio Eu queria agradecer a Caio Da equipe aqui Raimundo Nogueira Segue com a gente Que ainda tem muito mais Que você vê hoje aqui Beleza? Valeu, pessoal O das Bikes Lá da cidade de Rússia Paulo, hoje a competição aqui Vai ser topada, né? Tem galera de todos os estados Estão aqui hoje para participar nessa décima prova ciclista Raimundo Nogueira? Tem, amigo Tem muitos ciclistas de vários lugares, né? Estados, né? São Paulo Rio Bahia Paraíba Fortaleza Que é Ceará, né? Que é central Rio Grande do Norte Essa é uma prova tradicional Uma prova muito boa, né? Muitos campeões, né? Uma prova difícil para todos deles Não vai ser prova fácil, né? E daí para frente vamos trabalhar certinho Para não acontecer acidente E daí para frente Deus nos ajuda Paulo, me diga uma coisa Hoje Você correu lá Na divisa Lá de Monte De Cajazeiras E NTB Hoje vai de Speed Qual é a categoria que você vai participar hoje Na brincadeira aqui? Hoje é Master C Que é a minha categoria, né? Master C, né? Tem quantos na sua categoria? Já olhou lá? Não, não, não sei quantos saem Mas deve ter em torno de uns 40 30 a 40 É isso aí, galera Esse aqui é o Paulo Bike, né? Paulo das Bike Lá da cidade de Rússia Então sai com a gente aí Para ver essa fera Daqui a pouco aí na estrada Vamos lá, pessoal Vem com a gente Pessoal, eu estou aqui com a equipe Carcará Lá da cidade de Rússia Estou aqui com o seu... Antônio Seu Antônio Seu Antônio Carvalho Seu Antônio Carvalho Antônio Como é que você é um dos patrocinadores aqui dessa equipe aí O que é que você acha do ciclismo aí que vem acompanhando a cidade de Rússia? Muito bom, tem evoluído bastante Muitos jovens têm feito ciclismo Que é uma coisa que eu recomendo Que é muito bom para a saúde Para o exercício físico Praticar esporte E o ciclismo hoje está mundialmente Tanto só não em Rússia Como no estado do Ceará E em outros estados A prova disso está aqui em Baraúna Que é uma cidade que sempre tem investido no ciclismo E isso é muito gratificante para todos os esportistas E para todas as pessoas que acompanham o ciclismo Então pessoal, segue a galera aí A galera maioria que corre na categoria MTB, né? Então acompanha essas férias daqui a pouco Eu vou estar com eles aí filmando a categoria MTB Tem mais de 70 atletas Vocês vão acompanhar aqui na TV Esporte RN Se inscreve aí, dá aquele like aí Vem com a gente Segue a cena galera, valeu! Salve, salve galera Falando aqui mais uma vez na TV Esporte RN Galera, daqui a pouco vai começar a décima prova ciclística Raimundo Nogueira Aqui na cidade de Baraúna Os atletas já estão se alinhando, galera Já estão se alinhando para daqui a pouco largar a categoria MTB, Master C, Feminino Tem categoria para todo mundo aí, Master C, Master B, Elite Vocês vão acompanhar aqui na TV Esporte RN Vem com a gente, vem com a gente, segue as cenas E hoje o bicho vai pegar aqui na cidade de Baraúna O segundo... Respeito fiscal, eu tenho autonomia de desclassificar qualquer momento Váguo de moto eu não aceito Tem gente por fora filmando Vem, você vai atrás desse lutão aqui na vez na frente Ó pessoal, mais uma vez para não ter erro Um piloto no Cesar Grande Mas volta, mas volta O primeiro contorno vocês vão fazer por fora Não vão entrar por fora Bem galera, vocês que estão acompanhando com a gente aqui na décima prova ciclística Raimundo Nogueira Aqui na cidade de Baraúna Vocês vão poder acompanhar agora a categoria MTB no asfalto, galera São 70 atletas inscritos aqui na décima prova ciclística Raimundo Nogueira Então fica com a gente aí até o final aí Que vocês vão ver essa esfera hoje aqui na cidade de Baraúna Aqui no Rio Grande do Norte Lembrando que estamos aqui praticamente na divisa com o Ceará Rio Grande do Norte junto com o Ceará aí É uma corrida interestadual que ela passa do Rio Grande do Norte para o Ceará E vocês vão acompanhar Então vem com a gente, segue a cena Você vai ver esse pilotão hoje aqui gigante Aqui na cidade de Baraúna 5, 4, 3, 2, 1 E é simbota, é simbota Não adiando na tração oficial que é desclassificado É simbota Bom galera, vocês estão com a gente Dizer a vocês que é a categoria MTB no asfalto E que agora nós estamos na largada simbólica Né pessoal, estamos na largada simbólica Daqui a pouco vai ter a largada principal Por enquanto estamos chegando dentro da, passando por dentro da cidade Tem alguns trechos aqui que nós temos que precisar passar um pouco devagar Mas a chegada é lá hein galera, naquele canto lá Pilotão vem aí ó Uma largada simbólica por enquanto Daqui a pouco tem a largada principal hein Pilotão hoje, MTB gigante Aqui na décima prova ciclística Raimundo Nogueira na cidade de Baraúna hein No Rio Grande do Norte Vocês estão acompanhando aí Se inscreve aí no canal Dá aquele like Deixa aquele joinha Deixa aquele comentário também Você que conhece o ciclismo Que gosta do ciclismo Que está aqui com a gente no nosso canal aí Assistindo Essa grande prova desses atletas Na categoria MTB No asfalto Então cara 45 km Hoje aqui meu amigo O bicho vai pegar hein Vocês vão poder acompanhar aqui com a gente Categoria MTB no asfalto O asfalto aqui é um pouco estreito aí Bora, acelera lá Quem está voltando aí também ó O multinho está aqui ó O homem está voltando hein Do outro lado tem o Baiano Aqui da cidade de Baraúna Maísa vem puxando o pilotão Vem a equipe Mainha também ó Acelera meu filho Vamos lá, acelera Segura Não Segura aqui A moto está Fala galera Agora começou hein Agora começou Está valendo Já tem pancada agora hein O pilotão já esticou O pilotão hoje aqui com 70 atletas Já tem pancada do outro lado aqui hein A equipe esquadrão Vai todo mundo hoje aqui para brincar Já tem fuga hein No começo da prova 45 km Corre lá nele Tentativa de fuga Tentativa de fuga Dois atletas tentando se desgarrar do pilotão hein Dois atletas tentam se desgarrar do pilotão Já tem um atleta lá da equipe esquadrão aqui da cidade de Baraúna Eles conhecem bem o terreno hein Eles estão no terreno deles Eles conhecem todo o trecho aqui da cidade de Baraúna E já tenta uma fuga Mais um atleta aqui Vamos lá no esquadrão Já no início da prova O atleta já bate ali ó Já tenta abrir do pilotão O pilotão vem lá atrás hein Já abriu bastante hein Tentativa de fuga logo no começo da prova Vocês que estão com a gente aqui Quero mandar um abraço a todos os inscritos aqui do canal né Meu patrocinador Pierre da Bice Esporte Bice Esporte é uma das melhores lojas de ciclismo na cidade de Mossoró Especialize é com a Bice Esporte hein galera Então aqui o atleta que vem fugado na categoria MTB Vamos ver lá atrás como é que está lá atrás Segurar aqui um pouquinho o motolink aqui para nós ver lá atrás como é que está O pilotão parou hein O pilotão lá atrás cara O atleta que abriu ali no começo ali assim que fez a rotatória ali Que largou para valer mesmo ele já abriu E o pilotão vem acelerando agora Acelera meu filho vamos lá Segura Pilotão aqui ó Gigante hein Categoria MTB aqui na TV Esporte RN Quem é que vai levar hoje hein galera Meu amigo aqui tem atleta de todos os cantos aí Ceará Paraíba Rio Grande do Norte Está todo mundo aqui junto na categoria MTB Fortaleza em peso está aqui É isso aí eu sou o Badeu Sata aqui da TV Esporte RN Se inscreva aí no canal Dá aquele like Equipe Mahinha Vem puxando o Mahinha aqui na cabeça aqui O Nicolas E vem com ele Vem mais um atleta da equipe Esquadrão hein Vocês que estão com a gente acompanhando aqui na TV Esporte RN Vem com a gente aí Dá aquele like Deixa aquele comentário Já vem pancada aqui hein Bora lá Bora lá Vamos lá com ele lá Ah meu amigo Olha o atleta da equipe dos Mahinha Vem puxando aí ó O Romário né Ele vem na cabeça do pilotão Já tem pancada lá atrás hein Saindo mais atrás O pilotão agora inchou hein galera O pilotão inchou Tentou buscar a fuga Não deu Já vem mais alguma atleta batendo do outro lado ali ó Equipe Carcará hein Equipe Carcará Vem com força na cidade de Rússia Vamos lá galera Vamos lá Se inscreve no canal Cara Segue as cenas aí Muita atleta top aqui na cidade de Barauna Os Mahinha vieram aqui com força Pedaleiros hein Equipe pedaleiros aí também ó Turma tá Todo mundo aqui Equipe grande hein Lá atrás também tem o Dentão hein O Dentão que o atleta da categoria É Master A né De Speed Hoje ele tá aqui de Mountain Bike também Viu Forte Forte candidato A prova hoje aqui na cidade de Barauna Já vem acelerando aqui Acompanha com a gente TV Esporta IN Vem Equipe Carcará hein Vem tomando a ponta Vem com ele Vem Um atleta lá da Cidade de Barauna Atleta da equipe Esquadrão Vem o Negão Baiano Vem com ele E o Mahinha vem atrás Vem acompanhando com a gente O pilotão Ainda vem gigante ainda hein Tentando De todas as formas Encostar na fuga hein Já tem pancada aqui Acelera 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 E é isso aí, pessoal Tentativa de fuga aí, Maísa O pilotão já vem Logo atrás dela aí, ó, já encostou, hein Já encostou o pilotão O pilotão já encostou, tentativa de fuga Já vem mais um atleta da equipe Esquadrão já vem acelerando O pilotão gigante, hein Categoria MTB, cara A pancada hoje aqui vai ser seca, hein Vai ser seca, segue a cena, galera Segue a cena aí Cara, hoje tá complicado, muita moto Muita moto acompanhando Eu sei que a galera quer acompanhar, né Quer ficar dentro do pilotão, bicho Mas tem hora que atrapalha demais o pilotão O pilotão é muito gigante, ó O pilotão é grande Então a turma tem que ter um pouco de consciência Pra não derrubar os atletas, hein Olha o Dentão ali, o Dentão tá ali, ó O homem é bom, hein Ele lá de Fortaleza Vem brigar, é um dos favoritos hoje aqui na Na décima prova ciclista Raimundo Nogueira Categoria MTB, ó Os Mainha tomam a ponta do pilotão, hein E tem pancada do outro lado, hein Mainha bateu Os Mainha bateu Já vai esquadrão com ele Vai Raimundo Nogueira Abre quatro atletas mais na frente um pouquinho, hein Fechou um pouquinho aqui, ó Fechou o tempo, hein Segue a cena, galera Segue a cena Vem com a gente aí, TV Esporta Iene Se inscreve no canal Dá aquele joinha, hein E abriu, hein Quatro atletas já abriu Vamos lá, galera Fuga Tentativa de fuga com alguns atletas, hein Tentando se conectar lá na frente O pilotão já vem aqui, ó Pedaleiros vem puxando Vem o Negão do Bahia O Baiano Vem da roda com ele aqui Mais um atleta dos pedaleiros Equipe Carcara Equipe de Caraúbas Também tá aqui, ó Caraúbas Bike Team, né A galera vem com a gente aí Rússia Turma da bike Turma da bike O Babau tá aqui O Babau, hein Lá atrás tá Bila, hein Bila Bike Que tá aqui também acompanhando O homem aqui Vila Bike Olha o Babau Olha o Babau Esse é bom demais, galera Do outro lado tem Maísa Tem mais um atleta aqui, ó Os esquadrão estão aqui, hein Todo mundo junto Lá do outro lado tem o amigo Que tá voltando agora O Mundinho, né Olha quem tá aqui O gostosinho, hein É Danilo O Sprintista tá aqui, hein Também, ó Bobinho Da cidade de Barauna, hein Trocou de equipe Ele vem agora O homem tá bonito, hein Pai TV Esporta R&N Pilotão, ó Gigante Vamos sair daqui Vamos pra frente, galera Vamos pra frente Porque vai atrapalhar o pilotão Segura Ah, lembrando que tem uma fuga Com dois atletas, né O pilotão vem só controlando Tem pancada aqui do outro lado, ó O atleta vem seguindo na moto, hein Acelera Não deixa ele encostar, não Ih, tome pancada Tome pancada, galera Acelera, acelera Não deixa ele encostar, não É isso aí O atleta 08 Vem colocando pressão Já pegou a fuga Vem puxando o pilotão Cara, o pilotão é muito grande Pra deixar esse pilotão O caba tem que tá acima da média Pra deixar esse pilotão Você tem que tá acima da média Segue as cenas aí Até o final Vamos ver quem vai ser o campeão Aqui da décima volta O ciclista Raimundo Nogueira O atleta do esquadrão Já vai batendo o braço aí Pedindo pra passar o 08 Olha pra ele com uma cara de feio A cara que tá com raiva E ele vai, hein E ele vai Ele não quer brincadeira não O 08 tá botando pra descer Esse é o 08 Lá atrás dele, ó Pediu o bracinho de novo, hein Pediu o revezamento Pediu o revezamento Já vai passando o atleta da equipe Esquadrão Vem Turma da bike atrás Turma da bike Quem tá atrás Vem também Segurando, hein Segurando aqui, ó O pilotão esticou, hein 08 esticou o pilotão O 08 esticou o pilotão Salve a todos vocês Que tão com a gente Aqui na TV Esporte Iene Cara, eu sou o Badel Sado Estou aqui com o meu Motolink Guaraná O homem é bom, hein Olha aí Carcaralho, ó Vem puxando Colocando pressão Tentando abrir o pilotão, hein O pilotão agora ficou Abriu quatro atletas Quatro atletas Dois, três Da equipe esquadrão Agora eles vão botar pra girar É três atletas da equipe esquadrão Vem de Carcarapá Que tinha também Mainha tá aqui no meio Vem com O atleta Mainha Representado aí pelo Romário, ué Romário Josué Josué, né O Josué Josué Agora o pilotão sentiu, hein Pilotão sentiu Abriu fuga com quatro atletas O pilotão ficou, hein Pilotão ficou Vamos ver agora Como é que tá o pilotão Como é que tá a reação do pilotão Olha aí, ó Já vem mais um atleta puxando Atleta Lá da cidade de Rússia, hein Segura 08 mais uma vez Passa na frente aqui, hein E vem aqui também, ó Lá essa Lá da cidade de Rússia, né Garotinho forte aí, ó Mais uma vez tentando fugar Um atleta que sempre tá tentando ali Abrir Fuga com o pilotão, hein Fuga do pilotão Pilotão já vem aqui, ó Reação aqui, ó Reação A equipe turma da bike Já encostou, hein Pilotão já chegou todo mundo Chegou o pila Chegou todo mundo Chegou todo mundo agora, hein Marcação geral O dentinho tá aqui, hein Esse é bom, pai Chama Chama na descarga Que o bicho vai pegar hoje, hein TV Esporta Iene Pilotão ainda tá gigante Ficou ninguém Só quem tá sentindo é o Nicolas Nicolas tá sentindo Tá fazendo cara feia O bicho tá sentindo mais tarde O pilotão ainda Vamos lá, galera Vocês que tão com a gente aí Se inscreve no canal Pilotão tá fechando, hein Pancada aqui do lado, ó Pedaleiros Já atacou, hein Vamos lá Olha a fera ali, ó A atleta ali veio Botando pra descer ali, ó Muito forte Vocês que tão com a gente Acompanhando TV Esporta Iene Bora ficar lá atrás do pilotão Vamos ver como é que tá aqui Atrás do pilotão Pode segurar um pouquinho O pilotão tá passando Segura, segura Deixa o pilotão passar A atleta ali Os carcaraba que tinha aí, ó Topado com a gente aqui na TV Esporta Iene Segura agora, meu filho Curva, né, ó Fechadinha Vem atrás do pilotão agora Vai pra trás do pilotão 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 Jogo Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Se inscreva no canal. Deixa eu deixar. Se inscreva no canal. E dar aquele like. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Pedaleiros, hein? Chorãozinho? Chorãozinho aí, ó. Pedaleiros Bike Team, pai. Só aqui na TV Esporta Riena, ó. Alguns atletas já estão se sentindo, hein? Tá doendo. Caramba, mas se tá doendo. Galera, se inscreve no canal aí, dá aquele like. Segue com a gente e segue as cenas. TV Esporta Riena, também quero mandar um abraço a todos vocês que estão com a gente. Nossos patrocinadores, olha aí, ó. Ia tendo um acidentezinho ali, ó, galera. O bicho vai pegar. Bice Esporta, melhor loja de bicicleta do Rio Grande do Norte. É na cidade de Mossoró, lá você encontra todos os acessórios pra sua bike de Speed MTB também. Lá tem de tudo. Especialize em peso lá. Vocês podem ir na cidade de Mossoró e conhecer a Bice Esporta. Galera, dois atletas aqui, ó. Da equipe Pedaleiros Bike Team lá de Chorosinho, hein, pai? É Chorosinho na veia. Vamos lá, galera. Vamos lá na frente. Os carcará vem botando pra quebrar também, hein? Hoje a briga vai ser boa. De sério assim, rapaz. Os esquadrão vão sofrer hoje. E os carvão estão sofrendo, hein? Os carvão estão correndo em casa. Os carcará, aí, ó. Lá da cidade de Rússias. Cara, Ceará em peso aqui, hein? Rússias em peso aqui na grande corrida aqui da cidade de Baraúna. A décima prova ciclista Raimundo Nogueira, ó. Ia ter um acidente. Vamos sair daqui, hein? Vamos sair daqui que o pilotão tá inchando toda hora. O pilotão é grande. Meu amigo, eu falo pra vocês. Se vocês querem acompanhar ciclismo, vem aqui na TV Esporta IM. Ó a galera aqui, ó. Vocês querem ver moto? Veja a moto aqui, como é que tá o negócio. Ó, meu pai. Aqui a boca é quente. Aqui a galera gosta de ciclismo. Aqui a cidade, a galera ama o ciclismo. Então vem todo mundo participar. Aqueles que não vêm correr, né? Geralmente estão gelados, pai. Aí vem todo mundo pra cá. Vem todo mundo em moto. Acompanhar. Mas vai. Vale a pena. Faz bem a festa. Vamos lá, galera. Acompanha deles lá. Vamos passar. A hora é essa, hein? Vamos acompanhar o pilotão lá na frente. Vamos com consciência. Meu motolink aqui é o Guaraná. Guaraná. Bota pra atorar. Guaraná é bom, hein? E a turma? O negócio aqui é sério, hein? Salve, hein? Categoria MTB no asfalto. Badeu sábio na feira. A fuga, hein? Fuga na categoria MTB. Galera, falando em MTB, tá chegando aí o campeonato lá de Mossoró, hein? São quatro etapas. Segura. Vai ser quatro etapas o campeonato MTB. O primeiro campeonato MTB de pontos corridos da cidade de Mossoró. Vai começar agora esse mês que tá entrando agora, né? Vamos ver a data. Vai ter um esquenta quinta-feira. Já tem esquenta de circuito. Ó o pilotão aí. À noite, hein? Então fica ligado aqui no canal. Quinta-feira à noite. Vocês vão estar ao vivo acompanhando com a gente, hein? Vai ser ao vivo. Olha o pilotão. O pilotão esticou, hein? Vai, vai. Pancada, hein? Agora é pancada, pai. O Maísa toma frente de novo. O Maísa aí da equipe Vágonos e Jesus, hein? Uma soltoria aí é com Vágonos. Então é isso aí, ó. O pilotão vem lá atrás. Maísa pede revezamento. Não dá pra ele. Ele bota o bracinho. Olha pro lado. Passa. Romarinho, né? Josué. O Josué, olha aí. Olha o Josué tomando a ponta do pilotão. É mainha na veia. É mainha na veia. Vem pra gente abrir lá, ó. Abrir lá, ó. Segue aí, Senna, galera. O pau vai comer no centro, hein? É esquadrão. Puxando agora o pilotão. Galera, vou falar pra vocês uma coisa, hein? O Cancão aqui é seco. É pilotão junto com moto. Moto junto com pilotão. Não, amigo, tem que ser um guerreiro pra filmar aqui. Mas eu vou tentar trazer pra vocês as melhores emoções do ciclismo aqui na cidade de Baraúna, hein? Pilotão do MTB é gigante. Tradição aqui na cidade. O pilotão já tá com mais da metade, muito mais da metade da prova, né? Já tamo retornando pra chegada. Dificilmente vai ter uma fuga. Dizer a vocês que o pilotão... É... Toudinho aqui de MTB, né, ó. Ó o 08. Onde é que tá o 08? O homem é bom. Galera, não tem como não dar vácuo, não. Aqui não tem como não dar vácuo. A pista é estreita. Tem... Milhões de motos atrás da gente aqui, ó. Não tem como não, hein, galera? Segue a cena aí do lado de cá. Pra você ver quantas motos tem. Aí como é que não pega vácuo? Vai dar 40 de média hoje, hein? Vai dar 40 de média hoje aqui na cidade de Baraúna. Mas o que vale é a chegada, hein? Já vem o Dentão de novo, ó. Dentão aí tentando mais uma vez. Ele sabe, ele conhece. O Dentão conhece. Ele sabe que tem que tentar a reação agora. Tem que tentar uma fuga agora. E ele já pediu pra galera revezar. Não tão querendo levar ele. Esquadrão. Esquadrão gelou. Gelou. Não quer levar Dentão. Sabe que Dentão é um atleta muito forte. Um atleta experiente. E eles vêm, ó. Categoria MTB aberto. Vêm todos os atletas pra participar, ó. Atleta do Ceará. Dois da cidade de Baraúna. E Dentão não tem essa com ele, não. Dentão vai revezar. Vai revezar. Esquadrão. Vão da Mingué que tem dois. Chegou mais um atleta, ó. Carcará chegou. Ó o Carcará lá de Rússia. Agora abriu. Vamos ver como é que tá o pilotão. O pilotão vem aqui, ó. Vem puxando o atleta de Rússia. Não tá deixando barato. Maihão. Olha os Maihinha buscando aqui, ó. Véio doido. É o véio doido. É o véio doido dos Maihinha, meu amigo. Bota é pra atorar. Mais um atleta de turma da bike aí. Carcará. Ó o negão da Bahia. O negão charmosinho. Charmosinho. Vem com a gente aí, ó. TV Esportecista é no canal, cara. Dá um like aí. Segue as cenas. Ó o Danilo, esportecista. Tá aqui dentro. Do outro lado. O pilotão inchou. Não tem mais passagem. Vai fechar. Ei, ei, ei. Bota pra frente, pai. É o piloto. Não, vamos lá. Vamos bater. Vamos acertar. Pau na máquina. O pilotão tem que abrir um pouquinho agora, hein. Segura. Não tem passagem. Olha aí, galera. Não cai, hein. Não cai. O pilotão vai passando. Os Maihinha. O pilotão esticou. Vem tentando se recuperar. Do outro lado vai passando lá, ó. A planta dos Maihinha. Vem botando pra descer, hein. Veio trocentos a planta dos Maihinha aqui, ó. Quixadá em peso aí. Olha aí. Esse é da equipe lá de Quixadá. É amigo do Ricardo. Deixa o pilotão passar. Vamos aqui atrás um pouquinho. Olha lá. O pilotão inchou de novo, ó. Pau na máquina, hein, galera. Isso é categoria MTB no asfalto aqui no Rio Grande do Norte. Aqui na cidade de Barão não é assim, ó. O pilotão inchou agora, galera. Daqui a pouco tem um contorno ali na frente. Ah, meu amigo. Eu quero saber como é que esse pilotão vai passar lá nessa carreira toda. Olha lá. Categoria feminina, ó. Algumas das atletas que ficaram pra trás do pilotão. O pilotão aqui já passou por elas, hein. Vamos lá. Acompanhando. Meu amigo. Estamos aqui atrás que por enquanto não dá pra passar lá na frente, hein. Tem que aguardar, pai. E segue as cenas que daqui a pouco nós vamos estar lá na frente, hein. Ó, eu vou falar pra vocês. Vocês estão com a gente aí, ó. TV Esporta RN. Se inscreve no canal. Tá aquele joinha. Cara, e comenta aqui embaixo, por favor. Fala aí. Vocês já participaram de uma prova dessa? Vocês já viram como o negócio aqui é brabo? É 300 motos aqui, patrão. A boca é quente. Daqui a pouco tem chegada. Vocês vão acompanhar aqui, ó. Aqui, ó. Pilotão do outro lado ali das mulheres, das femininas. Estão passando. E agora vamos lá. Acompanhando. O pilotão feminino já passou. Vocês viram ali, né, pessoal. Não deu pra acompanhar elas. Infelizmente, largaram praticamente junto. E aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão acompanhar a categoria. Categoria elite. Categoria elite com a gente aqui na TV Esporta RN. E falando também pra vocês. De mountain bike MTB no asfalto. Quinta-feira ao vivo aqui no canal. Vocês vão poder assistir. Quinta-feira ao vivo. Primeiro esquenta do campeonato de pontos corridos na cidade de Mossoró. À noite. Isso aí, galera. Eu falei pra vocês. À noite. Às 19h30. Ao vivo aqui na TV. Então fica bem ligadozinho aí que vocês vão acompanhar. Uma competição topada aqui na TV Esporta RN. Vamos fazer a curva. Acompanha lá. Acelera bem rápido. Vamos lá. Vamos passar. A hora é essa. Chegou. Pancada lá na frente. Pilotão abriu. Vamos passando do lado. Encosta neles. TV Esporta RN. O pau vai comer no centro agora. Tá cheio. Se aproximando aqui do retorno. Meu amigo. É muito atleta. A galera puxando pro lado esquerdo. Olha pra trás. Volta pro lado direito. E é isso aí, pai. Segue as cenas, né? TV Esporta RN. Quero mandar um abraço a todos vocês que são inscritos no canal. Compartilha o nosso vídeo. E já tem, ó. Fuga. Fuga com dois atletas. Mas já vem aqui, ó. Dentão vem aqui. O pilotão vem lá atrás, ó. Veja só como é que vem o pilotão. Segura aqui. Vamos manter essa distância aqui do pilotão. Cara, quem é que vai ganhar hoje? Será que abre uma fuga? Será que vai ter uma fuga? Será que vai pra chegada? Vocês vão poder acompanhar aqui na TV. Olha, tem pancada, ó. Abriu o olho. Do lado, ele sabe que tá perto da chegada. Então eles vão tentar tirar o pé agora, hein? Vamos tentar tirar o pé, só fazer marcação. Pra tentar fazer uma chegada. É o pilotão completo, hein, pessoal? Vai ser complicado, hein? Olha aí. Abriu aqui, ó. Mais dois atletas. Vamos lá. Chega mais dois, hein? Tá difícil hoje pra equipe da Cidade de Barão, hein? Esse quadrão. Mas eles estão sempre, cara, tentando, né? Eles sempre estão na fuga. Olha aí, ó. Tem dois agora, ó. Já vem aqui mais um atleta com ele. O pilotão vem encostando. Turma da bike, Rússia na veia. Chegou, hein? Zero oito. Saca no zero oito. O homem é bom. O homem é bom. O homem é uma fera. Olha a máquina. Categoria MTB no asfalto, pai, é aqui. É, patrão. Você tá pensando que é brincadeira, né? Amigo, aqui nós temos que ser invocados, porque o negócio é... É, meu pai. O negócio aqui é duro, viu? Já vem aqui, ó. Acompanha a cena. Veja as pancadas. Bora lá, galera. Vamos acompanhar, hein? Esse quadrão. Acelera lá, meu filho. Acompanha. Não deixa eu chegar, não. Bora lá. Vamos colocar todo mundo pra frente aí. É isso aí, ó. Deixa só o pilotão. Agora o pilotão vem inchado. O pilotão vem com vontade. Zero oito, toma a ponta. Zero oito, toma a ponta. Olha aí, ó, esquadrão. Vem. Carcarar. Acelera. E a galera vem ajudando aqui atrás, hein? Pra tirar as motos. Ó, o pilotão esticou. O pilotão agora aumentou. Meu amigo, a pancada vai ser seca. Vocês vão poder estar com a gente aqui ao vivo. Galera, eu sou o Badeu Sata aqui da TV Esporta RN. Se inscreve no canal aí e dá aquele joinha. Acompanha. Veja as pancadas. Daqui a pouco vamos estar acompanhando a Elite, hein? Elite também aqui na TV Esporta RN. 100 quilômetros, categoria Elite. Pula, pula, vá. Segura, pula, eu posso segurar. Pilotão ficou. Zero oito, abriu, hein? Abriu com o cara aqui do Carcará, ó. Já abriu dois atletas. E o pilotão ficou, hein? Vem Maísa tentando pular. Cara, daqui a pouco tem um retorno ali na frente, hein? Quem fizer esse retorno na frente vai ser uma vantagem muito boa. Já abriu zero oito, ó. Já vai chegando mais alguns atletas. Maísa tenta chegar na fuga levando babau. E atrás aqui, ó, vem mais um atleta aqui, ó, novo. Chegou, hein? Agora sim. Agora ficou cinco atletas que agora estão pegando até o vácuo. Até o vácuo, ó. Não dá, bicho. Não dá. Eles tentam, de qualquer forma, manter o lado de cá. Eles sabem que as remotas estão ali, ó. Tem uma coisa. Abriu cinco atletas, viu, bicho? Tá muito perto, hein? Muito perto pra chegada. Se o pilotão ficar morgando lá atrás, esses caras provavelmente, se eles revezarem agora, vão chegar. O pilotão ficou, hein? Zero oito foi embora. Vamos lá, zero oito. Olha aí, babau. O babau vai tentar puxar até chegar no zero oito. A hora é essa, pô. A hora é essa, o pilotão ficou pra trás, ficaram lá moscando. Abriu quatro atletas, cinco. A hora de botar pra rodar. Faltando bem pouquinho pra chegada aí, ó. Já vai acelerando, hein? Cinco atletas vem pra chegada aí daqui a pouco, viu? Se o pilotão morgar lá atrás. Olha aí, ó. Estão chamando pra revezar. Maisa não reveza. Vamos passar isso. Passa isso. Não reveza o pilotão. Agora o pilotão engrossou o carro lá atrás, hein? Esquadrão vem puxando. Então, pessoal, olha. O pilotão agora já vem tentando minar a fuga, hein? A atleta do esquadrão pula pra fuga. Já vai passando, ó. Já vai tentar chegar no zero oito, ó. Acompanhando ele aqui de lado. Vem no copinho. Vem com ele aqui, ó. Pois bem, galera. Vocês que estão com a gente acompanhando, ó. Categoria MTB aqui na cidade de Barauna. Cara, cidade de Barauna fica aqui mais ou menos 300 quilômetros da capital natal aqui no Rio Grande do Norte. E praticamente a divisa com o Ceará. Vamos acompanhar agora o pilotão aqui, ó. Vem inchado. Pode ir, meu garotinho. Fazendo a curva, ó. O pilotão vai passar do outro lado. Vem, vai, 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 vai pra lá. É isso aí, ó. Acompanha. Acelera agora. Bora, bora! Falei pra vocês, galera. Aqui, agora vamos entrar na outra pista aqui, né? São o segundo retorno. E o pilotão vem aqui atrás, mas tem uma fuga, hein? 08 tá na fuga. Bora, acompanha. E é isso aí, galera. Estamos se aproximando da chegada, hein? Porta mais ou menos aí, 4 a 5 km, hein? Para a chegada. 08 foi embora. Vamos lá, galera. Estamos acompanhando aqui, hein? Você vê esse porta aí, hein? O atleta 08 deixou o pilotão para trás, hein? Deixou o pilotão. Vem tentando se aproximar para a chegada sozinho. O pilotão talvez já não pega mais. Pilotão já não pega mais. Ele vem metendo a passada. Essa passada. TV Sport aí, hein? Se inscreve no canal. Dá aquele like. Acompanhando. 08. Vem para a chegada. Não dá mais para o pilotão. O pilotão vem lá atrás brigando. Quando eu passar, galera, eu vou descer bem rápido para pegar o pilotão, viu? Vai. Campeão. Está se aproximando. É 08. Cara, foi toda hora tentando buscar as fugas. Acelerando. Vem chegando para ser campeão. Da décima prova ciclista Raimundo Dogueira. Categoria MTB. Vocês estão com a gente acompanhando aqui? 08. Estou chamando de 08, quer que eu não sei o nome dele, hein? Se aproximando da chegada. É muita moto. Mota atravessa para um, ela atravessa para o outro. Ele olha para trás. Vem que o pilotão não pega mais. Vem se aproximando, hein? Já não dá mais para o pilotão. Campeão. Parou agora. Olha aí, pessoal. Campeão. Vai vir na nossa bike. Vai chegar lá. Vai embora, vai embora. Esquadrão. Terceiro. Olha aí. Baralho bem representado no motorbike, pessoal. Segundo e terceiro lugar. Equipe Esquadrão Bike Team. Primeiro barro. Atenção, Igor. Por favor, dê uma ligada aí, porque está ouvindo aí. Bom, galera, eu estou aqui com o Erenildo, atleta 08. Olha só, 08. Eu estava chamando ele de 08 na categoria MTB. O cara estava se destacando. Eu disse, rapaz, ele merece ganhar a premiação do melhor combatente. Mas não, ele foi campeão, pulou ali na fuga ali, abriu sozinho e foi campeão da décima volta ciclística Raimundo Nogueira na categoria MTB. Amigo, prazer ter você aqui no meu canal. O que você achou aqui da prova aqui na cidade de Barahonda, décima prova ciclística Raimundo Nogueira? É um prazer mesmo. Foi uma prova muito top, bem organizada. Muita gente, muita atleta, que não superou de atleta. Aí ficou muito perigoso, teve que ter aqueles ataques pra poder diminuir mais. E tudo, 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 tudo em paz. Erenildo, é a primeira vez que você participou dessa prova aqui na cidade de Barahonda? Assim, de mountain bike é, sempre eu venho pra participar mais da Espírito. Ele que é lá da cidade de Pacajus, né, senhor? Então, acompanha essa figura aqui, campeão da décima volta ciclística Raimundo Nogueira na categoria MTB aqui na cidade de Barahonda. Então, segue a cena, né, galera? Compensa, fera! E aí, galera? Eu só quero o bem dos atletas. Eu só quero o bem dos atletas. É, agradeço.